E olha, um barco à deriva com 25 imigrantes foi resgatado aqui no Brasil. A gente está tão acostumado a mostrar esse tipo de caso pelo mundo, mas dessa vez foi na costa do Maranhão. Pois é, dois brasileiros que estavam na embarcação foram presos suspeitos de imigração ilegal. Os imigrantes do Senegal, Nigéria e Guiana estavam há 35 dias no mar. Eles foram encontrados à deriva por pescadores do Ceará e resgatados em São José de Ribamar, na região metropolitana de São Luís. Eles estavam desidratados, receberam atendimento médico e foram encaminhados para um ginásio sob a assistência do governo maranhense. Eles podem ser enviados de volta aos países de origem ou receber refúgio. Os dois brasileiros presos devem responder por promoção de imigração ilegal com pena prevista de dois a cinco anos de prisão, podendo aumentar dependendo das condições do transporte.